E aí, pessoal, vamos lá, seu Jesus abençoa nós todos aí, ontem, hoje, sempre, que assim seja, tá bom? Então, vamos mais uma vez, canal professor Miguel Química, vai lá, galera, escreve aí pra nós, dá uma força, passa pros seus contatos, valeu? Turma, classificação das cadeias carbônicas, vamos lá então, né, meninos? Então, é o seguinte, né, as cadeias abertas são, o que é uma cadeia aberta? É que não é fechada, né? Vai rir, né? Cadeia aberta acíclica, isto é, que não é cíclica, ou alifática. Esse termo alifático, pessoal, pesquisei aqui, dá uma olhada, se quem quiser, né, ele vale pra todas as cadeias, exceto as aromáticas, que eu vou falar aqui, tá bom? Mas alguns usam mais pras cadeias abertas, tá? Que é a cadeia acíclica. O que é uma coisa acíclica? Que não é ciclo, né? Vamos lá então? É uma cadeia aberta, é uma cadeia que não é fechada, isto é, acíclica, que não é cíclica. Bom, vamos começar pela aromática aqui, a gente vai ter um vídeo até do benzeno aí, que eu já gravei, pessoal, dá uma pesquisada aí no canal, né, benzeno, né, tá certo? Então, vamos lá, fechada cíclica aromática, né? Então, ela vai apresentar o tal do benzeno, seria bom ver esse vídeo aqui no canal, viu, pessoal? Digita aí benzeno, né, que vai aparecer aí, você dá uma olhadinha aí. Então, o benzeno é o hidrocarboneto, né, só carbono e hidrogênio, tá? Então, vai seguir a regra de Huckel, uma hora a gente grava uma aula falando sobre isso aqui, senão vai confundir. Então, o benzeno, né, pessoal, ele tem esse odor, tem um odor agradável até, adocicado, ele é o termo aromático que vem daí, né, tá certo? Aromático, né? Então, cuidado, cuidado com as representações, tá? Aqui é Coulé, né, sonhou com a cobra que mordia o próprio rabo, né? Então, ele sonhou que essa é 6H6, a fórmula, né, que ele conhecia molecular, e ele montou seis carbonos assim, uma cobra mordendo o rabo, colocou 6H, um para cada carbono, e viu que tinha que colocar a dupla para dar 4 ligações em volta de cada carbono, alternou as duplas ligações, beleza? As fontes estão aqui. Então, o benzeno pode ser representado dessa maneira, esse hexágono, né, ou por esse círculo, né, indicando a ressonância, o movimento dos elétrons pi das duplas, né, tá certo? Sobre as ligações sigma, então essa deslocalização de elétrons pi, né, sobre as ligações sigma, é chamada de ressonância, tá bom? E lembre-se, cuidado, isso aqui não é benzeno, viu, gente? Aqui tem só duas duplas, tá? Ah, professor, mas a figura é igual, é, tá faltando uma dupla aqui, então não é benzeno, tá certo? É um outro hidrocarboneto aí. Vamos? Então, líquido inflamável, incolor, né, pessoal? Bem, então vai lá. Então, cadeia fechada agora, cíclica. Nós vimos a aromática, agora cíclica, chamada de alicíclica. Alicíclica, então esse termo alicíclica vem de alifática, mas cíclica. Então, alicíclica, então vem de alifática, aberta, mas cíclica, beleza? Então, aí, ó, então não é aromática. Então, aromática, volta aqui, aromática, ó. Aromática é isto, isto e isto, tá? Uma dessas três formas, tá? Se tiver variação, já não é. Igual aqui, por exemplo, ó, isso aqui já não é aromático, tá? Então, isso aqui é uma cadeia fechada também, tá certo? Chamada cíclica, do tipo alicíclica. Com três, com quatro, com cinco carbonos, tá vendo? Beleza? Aqui o crédito aqui pra fonte, né? Aí, tá vendo, ó? Essa aqui, ó, essa aqui não é alicíclica, é aromática. Acabei de mostrar anteriormente. Viu, pessoal? Então, crédito, obrigado às fontes aí. Enriqueceu a do professor Miguel Química aí, muito obrigado, vambora, né? Aí, turma, aí ela pode ser mista ainda, né? Porque acontece muito, né? Você tem uma parte fechada, né? Uma parte, né? Uma parte alicíclica, não, ó. Mista, parte alicíclica e parte cíclica. Só que aqui, na verdade, parte acíclica. Perdão, pessoal, li alicíclica aqui, né? Parte acíclica, parte aberta. Uma parte aberta e uma parte cíclica, uma parte fechada. Então, aqui, ó, uma cadeia aromática, né? Com uma parte aberta, beleza? Vamos lá. Parte aberta e fechada. Fonte tá aí, vamos lá. Ó o outro aqui, o beta-caroteno, né, pessoal? Ó, ele é poliinsaturado. Ó, um monte de duplas ligações que ele tem aqui, ó. Poli, várias duplas e várias insaturações, né? Aprende os termos. Dupla ou tripla é chamada de insaturação. E só a ligação simples é a saturação, tá bom? Aqui, várias aí, né? Beta-caroteno. Então, você vê que é mista. É uma parte fechada e uma parte aberta, né? Muito comum, né? Essas cadeias. Vamos concentrar agora nas abertas, nas acíclicas ou olifáticas aí. Então, aí, pessoal, você vê que a cadeia é aberta, porque não é fechada, tá vendo? Sacou? Então, vamos lá, meninos. Homogênea é só carbono entre carbonos, ó. Aqui, essa aqui já é heterogênea. Tem um átomo diferente entre carbonos. É hetero, diferente. Percebeu? Insaturada tem dupla ou tripla entre carbonos, tá? Aqui, ó, entre carbonos aqui, ó. CC tem dupla. Então, essa é insaturada. Aqui já é saturada, ó. Entre carbonos, só simples. Ah, professora, e essa dupla? Essa dupla não está entre carbonos, né? Tá? Tá bem? Insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Aqui, ó. CC. Aqui, não. CO, não. Então, entre carbonos aqui, só tem simples. C, 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 só simples. Belezinha? Tá? Tendo entre dois carbonos, traço simples é saturada. Se tiver dupla ou tripla, ela é insaturada. Tendo entre dois carbonos, traço simples é saturada. Se tiver dupla ou tripla, ela é insaturada. Então, isso difere óleos de gorduras, né, pessoal? Então, as gorduras são saturadas ou monoinsaturadas. Já os óleos são poliinsaturados, né? Vamos ver as ramificações agora, ó. Então, olhada nas ramificações. Ramificação que tem rame, igual árvore. Vai soltando ramos assim. Tá joia? Então, vamos lá. Então, pessoal, ó. A ramificação, nós temos que ter a cadeia maior, né? Então, aqui ó. Não preocupa, não. Mas dá uma olhada em hidrocarbonetos normais lá, pessoal. Alcanos. Hidrocarbonetos normais, alcanos. Já dá pra você entender melhor isso aqui. Mas não preocupa, não. Você tem uma sequência de carbonos. Desce aqui e um vem pra cá. Então, você tem que pegar a cadeia maior, basicamente. Vai acostumando com isso aí. O que sobrar, a gente fala que é ramificação. Beleza? Ramifica um ramo, certo? Você pega sempre a cadeia maior que sobrou é ramo. Esse ramo vai ter nome, viu, pessoal? São chamados de radicais ou grupos orgânicos substituintes. Beleza? Então, aqui a gente vai chamar esse grupo de metil, porque vem do metano, metano, metil. Depois a gente vai falar sobre isso na sequência aí. Se você voltar na aula lá de hidrocarbonetos normais, alcanos, hidrocarbonetos alcanos normais, e depois hidrocarbonetos alcanos ramificados, você já vai entender melhor isso aqui que eu tô falando. Mas é assunto mais pra frente, né? E aí, pessoal, a cadeia é normal, você não vai ter ramo, né? Aqui, ó, pra você ver, por exemplo, você vai ter uma sequência, ó. Ah, professor, isso aqui não é ramo? Não, isso não é ramo, é sequência, ó. Você vem e desce. Você não tem ramo nela, igual tem aqui. Beleza? Então, ela é normal, beleza? Só primário e secundário. A cadeia é normal. Se tiver um terciário, ela é ramificada. Então, esse carbono aqui é terciário, que tá ligado a três, ó. Tá ligado a de baixo, o da esquerda e o da direita. Esse carbono aqui é terciário. Então, tendo carbono terciário, só tem ramos, né? Aqui não, só normal, ó. Primário, secundário, ligado a dois, secundário, ligado a dois, secundário, secundário, secundário. Só tem pro bar e secundário aqui. Esses dois apontam que é primário. E os do meio, todo secundário, que tá ligado a dois. Carbono ligado a carbono, gente. Não confunda, tá? Volta lá na aula de classificação do carbono, tá certo? Porque aí você vai confundir com o H, não pode. Bora? Olha aqui um exercício aqui, pessoal. Falou aqui, ó. É um grupo de compostos, né? É, tá, 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 ácidos graxos, né? Constitui a mais importante fonte na dieta do homem. Um exemplo aí é o ácido linoleico, né? Presente no leite humano. Então, a cadeia tá aqui. Então, é pra você ver qual que é a alternativa aqui, né, meninos? Então, vai dar a cadeia, gente. Ó, isso aqui é muito importante, tá? Você ter visto aí a aula de introdução, né? De química orgânica. E a aula de classificação do carbono, tá? Pra você ir bem aqui agora, tá bom? Porque, ó, pra você ver, ó, H3. Você vai ter que mostrar todas essas ligações aqui, ó, pra ficar mais fácil você entender. Ó, pra você ver, ó. Então, vai, ó, CH3, ó, CH3. Aqui você tem quatro CH2, ó. CH2, 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 CH2. A hora que chega aqui, ó, você tem um CH, ó. CH duas vezes, ó. É um CH, CH. Aí você é obrigado pra uma dupla aqui. Por quê, professor? Pra dar quatro ligações, né, gente? Ó, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Se você não pôr dupla aqui, não dá quatro. Então, CH duas vezes, ó. CH, CH. Beleza? E vai continuar. CH2 aqui. Depois, ó, CH de novo duas vezes, ó. CH, CH. Aí você é obrigado pra uma dupla pra dar quatro. Ó, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá direito com a esquerda. Aí você continua. CH2 agora, aqui, ó. Sete vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E termina com C, dupla O, OH. Que é a carboxila, tão famosa, né? Bom, não tem ramificação. Não tem ramos. O ramo, pessoal, é carbono, assim, ó. Pra baixo ou pra cima. Tá? Ramificação é que tem ramo, né? Então, vamos lá. Então, essa cadeia é uma cadeia aberta, né? Porque não é fechada. Chamada de acíclica, olifática, né? Normal. Normal por quê? Que não tem ramo, né? Ah, o mau H não é ramo. Não, o H não é ramo. Ramo é carbono. Ramo assim, ó. Tá certo? Se eu tivesse ramo, no lugar de um hidrogênio que eu tivesse carbono descendo, eu seria um ramo, carbono. Mas não é. Aí, saturada, só tem só carbono entre carbonos, ó. Só simples ligações, né, pessoal? Esqueci de colocar aqui, ó. Só ligação simples entre carbonos. Insaturada tem ligação pi entre carbonos. Ó, insaturada aqui, ó. Essa ligação pi, a dupla aqui, tá entre carbonos, ó. Então, ela é insaturada. Beleza? Continua. Homogênea ou heterogênea? Ele é homogêneo se tiver só carbono entre carbonos, ó. Ó, entre carbonos, entre carbonos, só tem carbono, só tem carbono, só tem carbono, só tem carbono. E esse aqui, professor, esse tá fora, não tá entre carbonos. Beleza? Tá jóia? Então, só tem carbono entre carbonos, ele é uma cadeia homogênea. Beleza? Bom, pessoal, agora você já pegou a manha, né? Então, dá uma pausada aí pra você poder resolver, né? Aí falou-se a preocupação com o bem-estar, da saúde e tal, tal. É uma das características da sociedade moderna, né? Aí, um dos lançamentos, ó, que evidencia a preocupação no setor é o ômega 3, o leite, ó. Leite com ômega 3, pessoal, que interessante, ó. Essa substância não é produzida pelo organismo, né? Estudos revelam que a sua ingestão é importante para evitar problemas cardiovasculares. Então, classificar a cadeia, mesma novela que você viu anteriormente. O certo é você mostrar todas as ligações. Mas se você conseguir fazer ligação linha, também funciona, tá bom? Então, ó, CH3, ó, aqui você sabe que tem um CH3. Aqui você sabe que tem CH2. Aí você omite os carbonos e hidrogênios, tá bom? Belezinha? Aí, nesses ômega 3, né, pessoal, você começa a contar a cadeia do lado oposto à carboxila, né? Quando a gente faz a nomenclatura, a gente começa na carboxila. Só que esses ômega 3 aí, nomenclatura um pouco diferente, você começa do lado oposto. Mas não interessa, vamos lá, vai. Então, essa cadeia é alifática ou aberta, né? Tá certo? Aberta, ó. Porque não é fechada, né? Olha lá, homogênea ou heterogênea? Então, ela é uma cadeia homogênea, que só tem carbono entre carbonos, ó. Aqui tá, isso é o quanto que tá fora. Entre carbonos só tem carbonos. Saturado ou insaturado, só ligação simples entre carbonos. E insaturado é ter ligação pi. Dupla, né? Dupla ou tripla. Aí, entre carbonos tem ligação dupla, ligação pi. Aliás, tem uma, duas, três ligações pi. Então, ela é insaturada. Terminando? Normal. Normal ou ramificada. Tá certo? Então, não tem ramo, né, galera? Se olhar, não tem ramo. Esse aqui não é ramo, não. Esse aqui é carbono, ó. Carbono, 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 carbono. Não tem ramo. Então, é uma cadeia normal. Pra ser ramificada, a pessoa teria que descer aqui, por exemplo, um traço aqui. Aí teria um carbono pra baixo, qualquer lugar aqui. Não tem, tá bom? Bora? Aí, pausa o vídeo e resolva aí, ó. Classificar, ó. Tá vendo? Beleza? Aí, na cadeia maior, né? Como eu já falei, ó. Que sobra são ramos, né? Belezinha? Todo carbono de ponta é primário, né? Esse secundário tá ligado a dois. Percebeu aqui, ó? Ó o mouse aqui, ó. Tá ligado a dois. E esse terciário, que tá ligado a três carbonos. Tá bom? Quando você for classificar o carbono, a gente tira os Hs, porque senão você vai confundir. Tá bom? Tá aí, carbono quaternário, tá ligado a quatro carbonos. Tranquilo? Já classificamos tudo aí, né? Bora aí. Que o novo pausa o vídeo e resolva, ó. Tá certo? Você vai montar uma cadeia. Qual o número de carbonos primários é uma cadeia homogênea, aberta, saturada e com carbono secundário e dois quaternários, ó. Então, você vai fazendo possibilidades aqui, ó. Então, eu já pus um monte de carbonos aqui e pus um secundário, ó. Ligado a dois. Agora, eu vou colocar dois quaternários, ó. Dois quaternários e um terciário, ó. Dois quaternários, ligado a quatro, ó. E um terciário, ó. Então, esse carbono tá ligado a três, ó. Aí, secundário, ó. Ligado a dois. Um terciário, esse tá ligado a três. E dois quaternários, esse tá ligado a quatro, ó. E esse também tá ligado a quatro, ó. Esquerda, direita, direita. Direita, esquerda, pra cima, pra baixo. Sacou? Pausa aí, que é tranquilinho. Mamãozinho, tá bom? Aí, você vê aí direitinho. Tem sete carbonos primários, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, agora é a cadeia, né? Vamos falar um pouquinho da cadeia carbônica cíclica. Chamada de alicíclica. Porque a cadeia é fechada, a cadeia cíclica. Pode ser alicíclica ou aromática. Se não for aromática, pessoal, vai ser alicíclica. E aromática são aquelas três formas que eu já falei pra vocês lá atrás. Então, ó. Tá vendo? Olha as apresentações. Tá crédito aqui pros Kif. Crédito pras imagens, né, pessoal? Vamos lá? Aí, homocíclica, só carbono no cíclo. Heterocíclica, tem um átomo diferente, ó, no cíclo. O N, por exemplo. Percebeu? Saturada, só simples ligações no cíclo. Insaturada, tem pelo menos uma dupla no cíclo. No cíclo, você tem uma dupla. Tá vendo aqui, ó? Percebeu? Tá? Bora. Agora, as ramificações. Os ramos, vai. Vamos lá, os ramos. Aí, tá vendo? Você tem carbono como ramo aqui, ó. Carbono como ramo. Aqui você não tem, percebeu? Tá vendo? Dois ramos, carbono e carbono. Então, a cadeia é ramificada. Ramificação, beleza? Então, a glicose é uma cadeia fechada. A alicíclica é heterogêneo, que tem um átomo diferente entre carbonos aqui. E ramificado, porque tem carbono como ramo aqui. Beleza? Bora? Esse aqui já falamos que o ramo metiu, né? E essa aqui é normal, né? Pra ser que você não tem ramo, né? Tá joia? Bora? Aí, pausa o vídeo e resolve. É uma novela aí, ó. Então, você vai olhando, resolvendo agora, né? Tranquilo? Beleza? Aí, de novo, pausa o vídeo aí, resolva. Cadê aqui, ó? Beleza? Um abraço, pessoal da EF Escola aí. Vamos lá? Heterocíclica, né? Porque tem um átomo diferente no ciclo, né, pessoal? Insaturada, que tem a dupla entre carbonos aqui no ciclo, né? Normal, porque não tem ramo, né? Não tem ramo aqui, ramificação. O outro ali pra você resolver também. Vitamina A, né, pessoal? Que legal, ó. Tá vendo? E aí? Ela é homogênea, porque só tem carbono entre carbonos. Não conta, isso aqui que tá de fora. Só carbono entre carbonos. Beleza? Pra ser heterogêneo, teria que ter um átomo diferente entre carbonos. Se eu tenho um carbono de cá, seria heterogêneo. Saturado ou in, né? Insaturado é por quê? Aí tem dupla ligação aqui entre carbonos, beleza? Bora? Normal ramificada. Essa tem ramo, né? Essa tem ramo. Só se você olhar, ó. Ela vem e ramifica. O carbono vai ramificando, ó. Então ela tem ramo. Belezinha? Ramificada. Bora? E mista, né, pessoal? Que tá uma parte aberta, outra parte fechada, né? Ó, e as aromáticas. Falando mais um pouquinho das aromáticas aqui no final, né, pessoal? Crédito aí pras imagens aí, tudo bem? Né? Então tem o aprofundamento aqui sobre ressonância, né, pessoal? Aprofundamento sobre ressonância magnética nuclear. Seria importante você dar uma olhada aqui nesse link aqui, ó. Dá uma copiada nele e pausa o vídeo. E digita lá, tá bom? Muito legal, tá? Bora? Aí, ó. Crédito aqui pro GIF, né? Tá certo? As imagens. Então, aí a cadeia aromática é assim. Pessoal, seis carbonos com três duplas. Ou com esse círculo, né? Indicando as três duplas em ressonância e movimento sincronizado sobre as ligações sigma. Assim. Ou dessa maneira aqui, até mais atual, né? Tá certo? Beleza? Ótimo. Então, aí. A cadeia, a classificação, tranquilinho. Ó, o benzeno, ó. Que que o leçonhou com a cobra, que mordia o próprio rabo. Aí ele colocou seis carbonos assim. A cobra mordendo o rabo. Um H pra cada um. E alternou as duplas ligações, né? Esse pontilhado que significa o movimento sincronizado de elétrons pi, né? De pares de elétrons pi, tá certo? Que cada dupla é um par de elétrons pi. Então, tem seis elétrons pi em ressonância no benzeno. Bom, homocíclica, que só tem carbono no ciclo. Insaturada, porque tem a dupla, né? Teoricamente, essa dupla aí, na verdade, não existe, né, pessoal? Mas a gente admite, aceita-se, né? Tá bom? Porque a dupla é menor do que a simples, né? Tá? Então, o benzeno, na verdade, não é composto nem de ligação simples, nem de dupla, né? Então, por isso que tem o fenômeno aqui da ressonância. Essa representação é a melhor. Mas aí, depois a gente grava uma aula aí sobre essa parte aí, pra vocês aí. Mas é aceita aí, com três duplas, tá certo? Ou dessa maneira aqui, dessa maneira, tá bom? Bora? Aí. Mononuclear, o núcleo só, o polinuclear, né, pessoal? Polinuclear de núcleos juntos, né? Condensados ou isolados, né? Tá certo? Pessoal, descomplica aí, um abraço também. Manual da Química, né? Do Braille, né? Um abraço aí. Obrigado por enriquecer as aulas aí. Aí, pessoal, né? Mais uma imagem interessante, pausar o vídeo e resolver, né? Tranquilo? Então, ela é aromática, homocíclica, né, pessoal? Porque só tem carbono no ciclo. Saturado ou insaturado, né, pessoal? Porque tem duplo entre carbonos, então. E ramificada, né, pessoal? Ela vai ter ramo, né, meninos? Vai ter ramo, né? Porque, ó, esse carbono aqui, ó, esse carbono que eu tô com laser, tá ligado a esse pra baixo, a esquerda, esse à direita e esse pra cima. Então, você vai ter um carbono ligado a três. Então, já tem ramo, né? Tem vários, né? Tem mais uma aqui, ó, vamos lá? Aí, pessoal, sobre ambas são cíclicas, aromáticas? Turma, a da esquerda não é aromática. Tem só duas duplas, ó. A da direita é aromática, três duplas. Essa aqui não é. Beleza? Ambas são alifáticas. Pessoal, cadeia aromática não é chamada de alifática, viu? Tá? Aromática não são consideradas alifáticas. As outras, sim, tá? Mas a aromática é aromática. Fechada, cíclica, aromática. Pronto. Tá bom? Terceiro, a cadeia 1, volta aqui. A cadeia 1 é cíclica, alicíclica, homocíclica e insaturada. Lembrar, pessoal, as cadeias fechadas são cíclicas, ó, cíclicas são alicíclicas e aromáticas, né? Então, três é correto. Por quê? A cadeia cíclica, cadeia 1, né? Essa aqui, né? Alicíclica, porque ela não é aromática, homocíclica, só carbono no ciclo e insaturado, que tem dupla entre carbonos. Beleza? A cadeia 2 é cíclica, aromática, homogênea, insaturada. Correto, né, pessoal? Olha lá. Cíclica, aromática, né? Três duplas, homogênea, só carbono entre carbonos, do ciclo e insaturado, que tem dupla. Belezinha? Bom, pessoal, aqui é o exercício aqui do pessoal da Escola Pública do Estado de Minas Gerais, né? Que tem um livro aí que chama Ciência, Sociedade e Ambiente, página 33, exercício 2 e 3 aí, pessoal. Bom, beleza? Pessoal do segundo ano aí. Gente, muito obrigado. Aí a gente termina essa parte, então. Seu Jesus abençoa nós ontem, hoje e sempre. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. É nóis aí, tá bom? Fui, galera. Um abraço. Um abraço.